Eu chamo de a gente assistir uma pelada a céu aberto nas ruas de Recife. Siqueira, muito feliz pela sua volta, de coração. Nós, pernambucanos, te amamos, tá, pernambucanos. Um abraço também à Mayara, ao Brunoso, que mandaram muito bem o elenco, todo mundo, toda a produção, e tá todo mundo de parabéns e muito feliz com sua volta. Siqueira, sensacional, hein? Mas o que será que houve, hein, Siqueira? Será um surto? Isso aconteceu também no Rio de Janeiro um dia desse, e outra imagem que a gente já recebeu pelas redes sociais aí, o povo tá pirando com esse isolamento, hein, Siqueira? Um abraço, Ricardo Neves, de Recife, para o Alerta Nacional, Siqueirinha, valeu! Obrigado, Ricardo, pela sua alegria. Ei, que texto perfeito, Ricardo, hein? O Ricardo é bom, não é? É! O Ricardo é o sarta moita. Minha gente, olha, deve ter sido um surto devido a esse isolamento. Vem, Alê, que já tá acabando, né? Vem pra cá. Deve ter sido um surto mesmo, né? Você viu que a bunda dela tava branca, bichinha, faz tempo que não viu o sol, né? E, de repente, o calor de Pernambuco, o calor da perereca, né? Um calor, né? Um calor da Bacurinha! Acabou o programa! Amanhã tem mais 6 da tarde, horário de Brasília. Fiquem agora com o Rede TV News, com ela, com Amanda e Mauro. A? 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 Acabou-se! 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 Agora, eu só sou o senhor. Ei! Lindo! Parabéns! Bande por seus sacos. Vida logo ao rei! Sim! Queima ou não queima? Queima! 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 Meu filho tá... Tava com saudade mesmo, hein? Tava, hein? Lembre-se que já tem um rei aqui Com direito a espada e tudo, né? Vocês viram lá o puxa-saco, lá o vereador, né? Que deu a espada ao rei Tem gente pra tudo, viu? Tem gente pra tudo, eu não é? Tem gente pra tudo Minha querida Manaus Minha querida Amazonas Agora somos só eu e você Coração das noivas, veste o velho Diariamente Você vai pra um casamento Um batizado Um velório Vai aí a uma cerimônia Chega de pedir terno emprestado Chega! Você vai no Coração das noivas Fala com o meu amigo John Com o meu amigo Jesus E eles vão te vestir Vão tirar suas medidas exatas Você nem vai sobrando Nem fatando Vai dominar uns trinques Na linha Fica na rua Humberto Caldeirá Número 8 Coração das noivas Um beijo Eu vou É um intervalinho, é? É Rapidinho Eu volto já Tchau 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 Tchau